O que é o like? O que é que você gosta de vídeo e de um comentário? Se você quer criticar a sua sugestão, inscreva-se no canal e ative o notificação para receber a informação de você. O que é que você gosta de vídeo e ative o notificação? O que é que você gosta de vídeo e ative o notificação? O que é que você gosta de vídeo e ative o notificação? O que é que você gosta de vídeo e ative o notificação? Obrigado.